Estamos aqui no município de Nossa Senhora das Dores, mais precisamente na sede da Prefeitura Municipal, no gabinete do Prefeito Constitucional João Marcelo. João Marcelo, pouco tempo à frente dos destinos do município, mas claro que já com uma visão de futuro ímpar, digamos assim. João Marcelo, como você sintetiza, como você resume essa gestão, apesar de curta e já se aproximando do final, é com o que diz respeito aos avanços, iniciando pelo setor de saúde, João Marcelo? A saúde tem sido preocupação no país, principalmente pelo momento de crise política que o país enfrenta, mas nós tivemos o cuidado de trabalhar com os números, eu acho que todo gestor deve se basear no que os números oferecem, e nós, diante do cenário que encontramos, nós fizemos questão de trabalhar com a possibilidade de fazer algumas mudanças. Quando se quer alcançar o avanço, quando se quer avançar, quando o objetivo é a melhoria dos serviços públicos, nós temos que ter a humildade de saber que são necessárias algumas mudanças, e essas mudanças foram, na verdade, importantes para que a gente conseguisse o avanço. De modo que, nas primeiras pesquisas que chegaram às nossas mãos, nós tínhamos um cenário de que a saúde é realmente, e é natural que seja, a maior preocupação da população do Orense. Mas, com o trabalho, com a reforma de alguns postos de saúde, com a organização do efetivo que trabalha na clínica da saúde da família, na clínica 24 horas, com alguns ajustes de ordem financeira, mas também de ordem técnica, nós conseguimos avançar na saúde, e acredito que a população já tem sentido os efeitos disso. E são os primeiros passos, e como cada caminhada começa no primeiro passo, nós pretendemos avançar mais, continuar caminhando nesse trigo. Muito bem, prefeito. Nos casos de média e alta complexidade, o município já atende, ou garante a remoção desses enfermos para centros mais avançados? Nós temos a construção de uma UPA, que já está em uma etapa avançada, mas é bom que se diga que também não encontramos tudo da maneira que gostaríamos de ter encontrado. Não só nessa obra, mas em outras obras, nós tivemos que ter uma visita a cada uma dessas obras, e observar detalhadamente como a obra se encontrava, em que pé andava a situação da obra, para que a gente tomasse os devidos cuidados de saber que estávamos pagando uma versão de forma correta, de forma justa, mas lógico, tendo a responsabilidade de mostrar ao povo que o dinheiro estava sendo bem investido para um futuro melhor. Como falei, nós estamos em uma etapa avançada da construção de uma UPA, mas o importante não é que a gente entregue a UPA à população, mas sim fazer a UPA funcionar com equipamentos de qualidade, com profissionais de qualidade e com a população tendo certeza que vai ser bem atendida. Costumo dizer que o trabalho dos profissionais que ali estão é a forma mais fácil de me aproximar da população. Eu me senti mais próximo da população e tenho pedido diariamente que eles cuidem bem da população, mas se não tiverem estrutura, eles também não terão condições de fazer esse trabalho. E a estrutura nós vamos dar com certeza. Muito bem, prefeito. O governo federal lançou o programa Mais Médicos. Esse programa chegou aqui ao município de Nossa Senhora das Dores? O município até rio ao programa? Nós temos, coincidentemente, cinco médicos do programa Mais Médicos que têm atuado nas equipes de saúde da família, equipes que estão completas, equipes que atendem todos os populares do município. E são médicos que vêm dando uma atenção especial à população, porque além de ser médico, eles se envolvem, eles dão carinho àquela população, se envolvem com os problemas da população, não só da ordem médica, mas outros problemas também. E isso tem sido realmente um ganho, não só aqui em Nossa Senhora das Dores, mas em outras cidades que certamente estão utilizando desses serviços. Todas essas iniciativas do Instituto de Saúde, e lembrando também o setor educacional, nós sabemos que deve ser destinado 15% para a saúde do orçamento e 25% para a educação. Com toda essa gama de iniciativas e investimentos, obviamente, tem ultrapassado já essa língua. Como não entendi, pode discutir. São destinados 15% para o setor de saúde do orçamento do município. Portanto, com todos esses investimentos que você citou, obviamente, já deve ter ultrapassado. A prefeitura já entrou até com mais do que esse percentual para poder oferecer uma boa prestação de serviços, tanto em saúde quanto em educação. Como falei no início da entrevista, para que a gente pudesse dar os primeiros passos em segurança, a gente teve que fazer um... A gente teve que enxugar a folha, a gente teve que fazer cálculos para que a gente tivesse certeza de que o município tinha condição de andar nos trilhos, de andar nas conformidades que o povo exige. Então, os investimentos na saúde, eles vêm sendo realizados, não só na saúde, mas em outras áreas. Muitas das vezes, o dinheiro de ordem estadual, de ordem federal, ele não chega. Nós temos complementado com recursos próprios, mas temos conseguido corresponder às expectativas da população. É lógico que com sofrimento, quando se fala em crise, e é verdade, nós estamos em crise, nós temos dificuldades, nem tudo é um mar de rosas, mas essas dificuldades, elas vêm sendo superadas com força de vontade e com a organização que desde o início nós encontramos aqui no município. Prefeito Marcelo, nos outros pontos de vista político e administrativo também, eu me refiro agora ao relacionamento entre os poderes legislativo e executivo. Câmara e Prefeitura estão trabalhando, em harmonia aqui em Nossa Senhora da Júlia? Em outras oportunidades, eu fiz questão de frisar, e mais uma vez venho aqui para frisar, de que espero da Câmara de Vereadores a presença de 11 líderes. Não cabe nos dias atuais a indicação de um ou dois líderes para que defenda o prefeito. Eu quero 11 líderes, mas nem que eles estejam compromissados com essa linha de raciocínio que nós estamos adotando, que é uma linha de raciocínio voltada para o povo, voltada para o bem comum. Então, é importante que se diga que para que as coisas andem, nós precisamos da Câmara de Vereadores, mas que os variadores entendam que para que as coisas andem, eles precisam ser justos, porque nós estamos aqui bem intencionados e com boa vontade. Os projetos enviados à Casa Legislativa têm sido aprovados na sua unanimidade? Eles têm sido aprovados, é lógico que toda unanimidade é burra, às vezes a gente encontra alguma rejeição, mas isso tem sido, isso tem sido dialogado, isso tem sido, nós temos mostrado o caminho correto que nós queremos adotar, nós temos mostrado as vantagens que o povo de Nossa Senhora das Duras vai ter com a aprovação desse projeto e não temos tido maiores dificuldades para a aprovação dos projetos de maneira que a gente tenha conseguido realmente aprovar todos esses projetos que são de importância para a nossa gente. O prefeito João Marcelo coloca seu nome e a distribuição do partido para uma possível pré-candidatura à reeleição de prefeito? A minha primeira ideia era estar preparado para assumir a administração de Nossa Senhora das Duras. Com responsabilidade, como sempre falei aqui nessa entrevista, eu assumi, não fugi dos desafios, consegui, estamos conseguindo a aprovação de quase 80% da população de Nossa Senhora das Duras, é o que mostram as pesquisas, e isso me faz ter a vontade, lógico, e a responsabilidade de colocar sim meu nome à disposição. É lógico que é prematuro, nós temos que conversar com outros partidos, nós temos que conversar com outros políticos que têm também os seus interesses, que têm também as suas vontades, mas, acima de tudo, nós temos que ouvir a população. Se é da vontade da população que o meu nome esteja à disposição, o meu nome vai estar à disposição, mas, no momento, o importante é que eu continue trabalhando para que Nossa Senhora das Duras continue no caminho do desenvolvimento. Muito bem, a administração de mãos dadas com a nossa gente, como você justifica o Zorba? É que, desde pequeno, nessa terra, crescendo, vendo as dificuldades desse povo, vendo as dificuldades das famílias, mas, acima de tudo, prestando atenção e observando o carinho que esse povo tem pelo seu vizinho, o carinho que esse povo tem pela vontade que esse povo tem de vencer, realmente nos dá a sensação de que estamos na terra de Deus, que estamos na terra do bem comum, que estamos na terra de pessoas de bem, de pessoas de Deus, e, acima de tudo, estar de mãos dadas com essa gente é o que João Marcelo mais deseja. E quero continuar de mãos dadas com a nossa gente, enquanto ela aqui estiver, trabalhando com responsabilidade e fazendo com que o povo de Nossa Senhora das Duras sinta-se seguro de que aqui está um administrador que vai, com certeza, abraçar esse povo todas as vezes que precisar abraçar.